E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas, esse é o primeiro vídeo do ano, aliás, já faz um bom tempo que eu não gravo vídeos. Esses últimos meses tem sido bem corrido para mim, não só pelo meu serviço, mas também por motivos pessoais. O que aconteceu foi que nesse intervalo de tempo, o meu filho foi diagnosticado com autismo, então eu precisei dar um tempo aqui no canal para correr atrás de um tratamento adequado para o Samuel. E isso exige para nós pais um tempo maior de dedicação, onde a gente procura estimular a fala, a comunicação e um maior interesse social. E a gente tem passado um bom tempo juntos, e isso tem sido muito gratificante para mim. Então é por esse motivo que eu não tenho mais gravado os vídeos e também não tenho respondido aos comentários. Mas eu acredito que conforme a gente for se adaptando a essa nova rotina, eu vou poder voltar então a gravar vídeos com uma frequência maior. Mas a princípio eu vou estar trazendo bem poucos vídeos aqui para o canal. E também, infelizmente, eu não vou estar conseguindo responder aos comentários. Eu sei que são muitas as dúvidas, mas muitas dessas questões já foram abordadas em vídeos anteriores aqui do canal. E outros assuntos que ainda não foram abordados, eu posso estar respondendo através de vídeos posteriormente. Então eu só peço a compreensão de vocês, pois meu tempo tem sido bem limitado. Bom, agora com tudo resolvido, tudo explicadinho, vamos para o vídeo. Como deu para perceber, eu estou aqui no sítio da minha sogra, e eu vou trazer uma filmagem aqui de como ficou a estufa. Eu ainda não tinha feito nenhum vídeo aqui mostrando a estufa por completo, em um vídeo só. Então eu vou procurar fazer isso daí no vídeo de hoje. Então eu espero que vocês gostem, assim como eu, de apreciar essas maravilhas aqui. Sempre que eu posso, eu dou uma fugidinha aqui para a estufa, para ver quais são as novidades, o que tem de diferente. Então vamos curtir isso daí juntos. E se você ainda não deixou o seu joinha, dá uma pausadinha aí no vídeo, já lasca o dedão lá. Que assim você vai ajudar e muito o nosso canal. E apesar aí das nossas dificuldades, eu acredito que em breve tudo voltará ao normal. Bom, chega de papo, vamos curtir então essas maravilhas aqui de Equeverias. Olha só que grandona essa perle. E esse mar aqui, ó. Tudo florido, hein pessoal. É uma lindeza vê-las assim, hein. Quem me dera ter uma estufinha dessas em casa. As minhas lá estão sofrendo com esse verãozão nosso. É chuva, é sol e o calorzão todo dia. E o resultado é que não pode juntar um pouquinho de água entre as pétalas, que elas já começam a apodrecer. Os fungos fazem a festa. E quando não é isso, o sol forte vai lá e queima todas as folhinhas. O resultado é que elas ficam todas feinhas. Daí vai um bom tempo para que elas se recuperem. A minha chaviana mesmo está horrível de feia, coitada. Mas como eu disse, com o tempo ela se recupera. O negócio é ter paciência, né pessoal. E também muita dedicação. Eu não estou tendo muito tempo assim para cuidar das minhas. Então eu estou ficando só na paciência mesmo. E olhando aqui tantas suculentas floridas, lembrei lá dos meus cactos. Foram muitas as flores, algumas até diferentes. Queria até ter gravado um vídeo para vocês, mas não teve jeito. Bom, e voltando então a falar aqui da estufa. Quem não conhece ainda, que é aqui da região aqui de Rolândia. Aproveita esse tempo de férias e venha aqui conhecer. Porque vale muito a pena. Já veio bastante gente que é inscrita aqui do canal. O pessoal tem gostado bastante. Pelo menos eu acho que sim, né. Bom, mas vou continuar aqui mostrando então as plantinhas aqui para vocês. Mostrando aí as suculentas que estão à venda. O berçário, as mudinhas. Mas vou deixar aquela musiquinha de fundo aí para vocês estarem acompanhando. Então eu espero aí que vocês gostem aí do vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!